E tem gente falando que o Sonic não dá dinheiro, o Sonic não tem mais tantos fãs e a SEGA não tá indo muito bem. Cara, não é bem assim não. Olha só, o Sonic Lost Worlds, o último jogo do Sonic, vendeu já, o jogo recentemente lançado, vendeu já 710 mil cópias. É um bom número, cara. Então a SEGA chegou no final do ano fiscal dela com 778 milhões de ienes em receita, que é mais ou menos 2,7 milhões de euros. Então eles aumentaram 17% do seu orçamento, 17% da grana em relação ao ano passado. Isso é muito bom, acho que as empresas de videogame, dependendo da empresa, não tá conseguindo todo esse crescimento não. Mas, então, eles falam que ainda tá complicada a questão de venda pra consoles e PC, porque o mercado não tá muito favorável ultimamente pra obtenção de lucros. A Nintendo pode falar por isso também. Mas tá, então, eles também estão investindo pra smartphones, cara. Tem alguns jogos de smartphone deles que estão dando muito resultado, como o Line Phantasy Star 2, também um jogo que eu nunca ouviu falar, que chama Puyo Puyo Quest, e também um que é o Chain Chronicles. E também lá no Japão eles investem numa máquina chamada Patches Lot, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É, umas máquinas que você joga umas bolinhas de ferro e umas perfis de madeira e fica um monte de bolinha, o pessoal senta como se fosse uns fliperamas e muita gente joga esse negócio no Japão, cara. Não sei, nem se tem no Brasil. Acho que vou fazer uma matéria sobre isso depois pra mostrar pra vocês exatamente o que que é isso. Mas, eles já venderam mais de 301 mil unidades dessas máquinas, cara. É muita coisa. E é muito bacana quando a empresa tá feliz, tá todo mundo aí tranquilo e animado, produzindo seus jogos com muita motivação, qualidade. Se você quer saber quais são os cinco jogos, os cinco principais jogos da SEGA, de maior faturamento, e o número de faturamento deles, a gente vai colocar aqui embaixo no canal, na descrição do vídeo no YouTube. Se você não estiver no YouTube, você entra lá no youtube.com.br e vê na descrição quais são esses cinco títulos principais da SEGA. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.